Tu queres ir à rua, por acaso? Tu gostas de ir à rua? Gostas de ter que usar miquinhos à rua? Ou queres um biscoito? Queres um biscoito? Ora para mim. Senta-te aí. Senta. Ora para mim. Deixa eu falar contigo. Deixa eu falar contigo. Ora para mim. Calma. Tu queres ir à rua? Queres... Vai à rua. Quem é linda? Tapata, tapata. Vamos lá para tapata. 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 Quer dizer à rua? Quer dizer à rua?